1h34, boa tarde, o nosso martelo da verdade já começou afiado hoje, quinta-feira, um dia lindo aqui em São José do Rio Preto e um dia especial para nós da Hora da Verdade, hoje o nosso programa ele é bem gostoso, bem tranquilo, porque hoje vamos falar só de coisa boa, então eu já vou pedir agora como o pessoal já sabe nas ruas, quando eu falo de coisas boas, gente boa, o que eu peço, nossa esforçada e incansável produtora, a nossa bola azul, então hoje eu começo com uma bola azul maravilhosa, vocês vão acompanhar daqui a pouquinho, depois dos meus abraços, ó, uma bola azul hoje espetacular, espera aí que vocês vão entender, calma, para quem é essa bola azul? Primeiro grande abraço para a dona Ivanilde, lá do Jardim Oliveira, uma senhora muito bonita, para ela, toda a família, para os filhos, o Kimber, Kevin e Caio, tá? E para a minha turma lá, rapaziada lá, o pessoal dos motoristas da Câmara de Rio Preto e parabéns para o Maicon Richer, hoje é aniversário dele, um abraço meu querido, nosso gatão do armazém lá abraço para todo mundo, toda a turma lá, beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho com a gente e deixa a TV sintonizada todo dia aí, uma e meia da tarde, na Hora da Verdade e essa bola azul, hoje, ela tem vários nomes, várias pessoas envolvidas, ninguém constrói nada sozinho tudo é esforço conjunto, ideia positiva, energia positiva e assim a gente consegue as coisas então essa bola azul, que na verdade tem que ser várias bolas azuis, primeiro é para o grande personagem de hoje, né? para ele, ele já é uma bola azul por essência, o Luciano, nosso amigo daquela história da cadeira de roda e a bola azul para todos os envolvidos, o pessoal da igreja que colaborou, as emissoras de TV envolvidas especialmente nossa produção do SBT aqui e principalmente a empresa que conseguiu realizar esse sonho dele melhor do que minhas parcas e humildes palavras à matéria coloca no ar aí, gente, preste atenção, vou sentar para assistir, vamos lá hoje é dia de bola azul, estou aqui no Falavina, na Avenida Sanobelino onde nós vamos conhecer o finalmente da história do nosso querido Luciano e eu já tenho um nome novo para o Luciano mas antes disso tudo, os vizinhos estão todos aqui na porta pessoal, todo mundo emocionado, estou aqui com o pastor Renato que é um testemunho do que aconteceu, ele vai resumir para a gente qual foi a sina de tudo que aconteceu com o Luciano para chegar nesse momento maravilhoso o Luciano é uma pessoa deficiente físico, né? que sofreu um acidente tetraplégico só que ele é uma pessoa que tem muita força de vontade então ele, através de uma consulta na internet ele resolveu comprar uma cadeira para ele ter uma qualidade de vida melhor e aí ele comprou a cadeira nos trâmites vai juntando todo mundo para ajudar, né? exatamente, várias pessoas nós já tínhamos adquirido uma cadeira anteriormente mais simples que essa que ele adquiriu agora isso daí já tinha revolucionado a vida do Luciano já tinha mudado a vida dele completamente ele se formou em psicologia hoje ele é conselheiro tutelar graças a esse equipamento e ele, através do seu esforço ele foi comprar essa cadeira para melhorar ainda mais a vida dele porque força de vontade ele tem, graças a Deus ele é uma pessoa que merece então vamos com a gente vamos entrar lá, vamos conhecer o super Luciano que agora é Luciano Opoçante vocês vão entender porquê vamos lá, vamos lá aí ó, Luciano Opoçante a máquina ai meu amigo, Deus abençoe Deus abençoe vamos lá, conta pra gente aqui qual que é a emoção aqui dessa dessa Opoçante nova e quanto pessoal dura da verdade rapaz, é um sonho realizado demorou um ano e pouco um ano e quatro meses mas ó, finalmente graças a Deus graças a você o pessoal que me apoiou finalmente eu consegui aqui a gente fica até emocionado eu sei tremer ó, ó, ó eu não tenho eu não tenho vergonha não tenho assim medo de câmera de nada costumo dizer que não tenho medo nem da onça não vai ser do rastro dela mas você sabe que eu tô tremendo se você consegue mostrar eu tô tremendo de emoção a emoção tua é nossa nossa, eu agradeço mesmo a Deus nossa isso aqui é é um sonho realizado sério mesmo eu quero que você fala da fé pra quem quem tá querendo desistir do seu sonho quem tá com um problema igual você estava sem a cadeira sem o dinheiro com uma dívida né e com o sonho frustrado eu quero que você fale olhando pra aquela câmera pra quem tá em casa que recado que você tem pra dar pra essas pessoas eu quero dizer que primeiramente a gente se apegar a Deus né que Deus a gente tendo fé tudo dá certo e assim nunca desista do seu sonho né e também agradecer aqui o Jean pela força porque assim graças a a ele tudo deu certo e assim nossa graças a Deus meu não tem nem palavra em dizer que sim nunca desista viu e assim a gente buscar sempre os nossos direitos age o que houver eu quero dizer pra você meu querido que a benção que te conhecer viu e agradecer todo mundo que tá envolvido nisso o pessoal da sua igreja seus vizinhos os telespectadores aí que oraram com a gente quem divulgou esse caso também quem falou e principalmente eu quero agradecer a empresa chama Bandeirantes porque eles bonificaram abonaram cancelaram a dívida né e te deram de presente aí eles estavam cumprindo o papel deles que era cobrar a estadia vocês nem sabem a mudança que vocês proporcionaram na minha vida viu por ter perdoado essa dívida enorme porque isso aqui pra mim vai ser muito assim vai ser uma revolução na minha vida se com a outra cadeira que eu tinha que fazia muito menos coisa eu fiz mudei minha vida com essa daqui eu vou mudar muito mais eu sou muito grato a vocês todos agora então nós já sabemos direto aqui do Fala Vina com o nosso amigo nosso novo amigo Luciano Opoçante bom nós temos que em tudo que nós fazemos nós temos que fazer com carinho com amor com dedicação e o mais importante é quando nós podemos fazer algo e esse algo dar um retorno de forma geral seja pra uma pessoa individualmente seja pra sociedade e irmos formando exemplos então nós temos o exemplo de superação e de luta do Luciano independente da questão da cadeira e nós temos também agora este exemplo que nos comove nos enche de alegria de saber que a hora da verdade toda essa equipe são dezenas de pessoas envolvidas pra que esse programa possa ir ao ar quando nós sabemos que todo esse trabalho as vezes que nós ficamos até tarde os finais de semana que nós saímos para gravar atender a população e a gente consegue ter o respeito e a credibilidade pra podermos intervir e conseguir realizar um sonho tá certo que não são todos os pedidos ou todas as demandas que vamos conseguir realizar mas ficamos felizes em saber que ao menos um foi atendido se todos não deu talvez não darão mas os poucos que forem atendidos e isso nós conseguimos graças ao respeito e credibilidade que o SBT tem e não é só aqui em Rio Preto só em São Paulo é no Brasil e mundo afora fazer parte dessa família fazer parte dessa equipe nos engrandece e agradeço a Deus por poder fazer parte desse time vencedor que só cresce pra vocês entenderem nós só conseguimos liberar essa cadeira porque tinha uma dívida que não é dívida porque ele não pagou porque lembre-se eu contei pra vocês a cadeira chegou em novembro ou dezembro a Anvisa tinha que liberar essa cadeira para chegar até Rio Preto a Anvisa é um órgão regulador que diz que o produto está apto ou não para ser usado no Brasil infelizmente a incompetência daquele órgão público a inoperância daquele órgão público fez com que essa cadeira ficasse em estadia guardada por mais de três meses na empresa Bandeirantes e na MSL Transportes a empresa Cariben Express de Rio Preto que fez toda a intermediação lutou incansavelmente mas também não conseguiu cancelar essa dívida porque é uma dívida criada por causa dessa estadia pois bem o nosso amigo o nosso lutador agora Luciano Poçante com a sua cadeira estava sem a cadeira sem os 15 mil reais que foram gastos e gerando uma dívida de estadia que já passava de 50 mil reais então nós passei a mão num telefone nem disse quem eu era meu nome nada apenas disse que eu fazia parte desse time dessa equipe vencedora da TV da família que é o SBT e conseguimos comover os proprietários diretores da Bandeirantes Logística e da MSL Transportes lá de Santos quero aqui publicamente primeiramente agradecer a Deus e singelamente agradecer toda a diretoria da Bandeirantes Logística e da MSL Transportes a Bruna a pessoa que me atendeu um beijo apertado no coração muito obrigado isso nos deixa muito felizes tá de podermos trabalhar pela população porque a hora da verdade é o seu espaço é onde a população tem voz ela pode falar se manifestar criticar então graças a Deus nosso amigo Luciano opossante meu amigo Deus abençoe você dona Terezinha cuida de você todo mundo aí no Falavina os vizinhos bola azul para todos os vizinhos pediram bola azul outra bola azul já jogaram outra bola azul essa eu quero olha então joga ela aqui hoje é dia de bola azul que alegria que alegria beijo no coração de todo mundo lá e agora acho que o Luciano vai ter que ir lá na Tonelli quando os pneus gastarem eu vou pedir para eles arrumarem o pneuzinho para ele lá na Tonelli vamos lá vamos falar da Tonelli é um VTzinho da Tonelli roda o vídeo da Tonelli aí mais tranquilidade e mais segurança para você e para a sua família é aqui na Tonelli não é doutor Jean Dornelos é hora de promoção então pneu aro 13 a partir de R$ 129,90 pneu aro 14 a partir de R$ 179,90 e pneu aro 15 a partir de R$ 199,90 pneus novos com 5 anos de garantia amortecedores a partir de R$ 49,90 o par com 2 anos de garantia e livre de quilometragem kit de revisão para o seu carrão tem correia dentada mais tensor mais troca de óleo a partir de R$ 299,90 tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito estamos na avenida Nossa Senhora da Paz 2341 do lado direito então venha para a Tonelli e ligue 0800 503 mil gente e vocês já sabem aqui o nosso WhatsApp do povo para você mandar sua dúvida sua perguntinha direito do trabalho direito previdenciário direito de família e direito do consumidor a nossa bandeira mande sua dúvida sua perguntinha está aí o WhatsApp do povo o WhatsApp da verdade eu vou chamar o intervalinho e depois nós vamos continuar nesse assunto qual que é o assunto? será que nós temos motivos para sermos ou acharmos que somos infelizes? vamos para o intervalo depois a gente retoma o fato 1h49 aqui na nossa hora da verdade e eu sempre digo que anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor eu vou passar para vocês agora uma dica importante que eu descobri ali na região dos damas tem muita gente comprando apartamento que eu costumo dizer apertamento e eu descobri um empreendimento condomínio de luxo com piscina academia um detalhe com preço de apartamento não confere essa da dupla PP Paulinho e Pedro meus amigos confere lá roda a matéria é inacreditável um condomínio fechado na região dos damas em Rio Preto com todo o luxo segurança e conforto e tudo novinho eu estou aqui com essa dupla nós vamos lá conhecer por dentro essa maravilha de empreendimento vamos lá qualidade com preço esquadrinhas tudo de alumínio Ana Paula conta para nós lá do porcelanato e dos granitos é isso mesmo Jean a casa vem toda acabada com porcelanato a cozinha com pia de primeira linha de granito entregue dessa forma só colocar os móveis e ser feliz vamos ver aquela escada linda de granito vamos sim e eu fui testar a qualidade não só a beleza dessa linda escada de granito conta para nós Rodrigo essa escada não treme por que? não treme ela é diferenciada acabamento de alto padrão ela tem preenchimento de concreto exatamente para isso para não balançar e não fazer barulho Ana Paula conta para o pessoal de casa tem como pagar como é que funciona a parte de financiamento tem tem como pagar sim viu Jean o pessoal às vezes acha que não mas nós trabalhamos aí com com diversos bancos hoje financiando até 85% do valor do imóvel e a entrada que é o mais preocupante deixa com a gente dá para sentar e conversar opa isso a gente resolve coloca a parcela aí que cabe no bolso todo mundo perfeito agora a melhor parte da conversa quando eu disse para vocês que era inacreditável eu vou provar Rodrigo conta para nós a partir de quanto dá para comprar essa casona aqui na região dos damas no condomínio de luxo a partir de 400 mil reais você não se enganou não? não 400 mil reais você consegue comprar esse sobrado de luxo e nos damas nos damas na região dos damas gente olha estão de parabéns olha imperial show de bola a partir de 400 mil reais você vai morar na região dos damas para que um apartamento de um apartamento se você pode morar num baita condomínio um beijo para Ana Paula para o Rodrigo vocês viram? parece mentira mas é verdade 400 mil cruzeiro lá para comprar viu? agora veja bem nós vimos aquele sorriso no rosto do Luciano que passou tantas arguras na vida e está feliz olha esta matéria sobre o otimismo do brasileiro vamos lá a situação é a seguinte se pudesse definir o brasileiro a gente o povo em uma palavra qual seria? boa pessoa uma boa pessoa? é um brasileiro é guerreiro? é é basicamente isso mesmo brasileiro é guerreiro perseverante só que ser um povo alegre também estava nessa lista mas ultimamente o povo anda meio triste nós não temos motivo nenhum para comemorar como assim? a política é uma vergonha está tudo um absurdo a gente vai comemorar o que? o emprego tudo está um lastimável muita coisa que não agrada o ser humano você ainda tem um lencinho aí? tem me presta muito obrigado o senhor é um cavalheiro é uma tristeza só obrigada o povo o povo pode até aumentar mas não inventa se nas ruas o desânimo está instalado nas pesquisas é um fato o brasileiro nunca foi tão infeliz quanto em 2018 a notícia tristônea veio da pesquisa World Happiness Report é um relatório mundial da felicidade e apontou que a crise financeira e a falta de confiança na política acertou em cheio a sensação de felicidade por aqui tudo isso tem gerado nas pessoas essa pergunta o que vai ser do futuro o que vai ser de nós e isso deixa as pessoas nessa insegurança não podemos perder o sorriso mas qual é a nossa expectativa em relação a tudo isso o relatório analisou um questionário em 156 países e essas análises focam em um novo ponto de vista a felicidade a conclusão é que de algum modo há uma onda de infelicidade o Brasil ocupa a 32ª posição com uma média de felicidade de 6,3 pontos numa escala de 0 a 10 brasileiro é um povo guerreiro que vai à luta apesar de todas as questões emocionais psicológicas sociais políticas saúde é um povo que não desiste jamais de volta às ruas essa pesquisa deu o que falar e é a mais pura verdade o povo não consegue nem disfarçar a insatisfação o rosto mais cansado e triste reflete o esforço que o brasileiro faz para ter um pouco de esperança e se apega com todas as forças na fé quando a gente tem Jesus a gente é feliz a gente pede para ele porque é ele que ajuda e é ele que está ajudando todos nós ele não dá você tem que agradecer a hora que você chega em casa tem que agradecer então não fui assaltada não fui espancada não fui confundida com alguém tudo isso toda essa tristeza é percebida nos consultórios médicos as pessoas estão descontentes com o curso de suas vidas sobretudo com o contexto social emoções alteradas irritabilidade comendo demasiado ou não comendo se isolando não encontrando em nenhuma área da sua vida essa satisfação isso começa a ser uma preocupação para a gente o que a gente percebe é que a sociedade está exausta essa insatisfação e insegurança estão mais presentes nas falas das pessoas mas de algum jeito algo que só o brasileiro tem é o dom de pegar o limão e fazer limonada é estar em uma situação que já está feia e conseguir dar uma leveza como? ah esse é o jeito brasileiro de ser a gente vai empurrando com a barriga dá para tirar um sorrisinho assim né a gente não pode é ficar com a cara fechada né porque é ficar de problema não pode sorrir né tem que sorrir nossa esse sorriso aí bom e ontem né o brasileiro é otimista por natureza e ontem eu conheci um milionário uma pessoa muito rica que é o nosso amigo Luciano Possante que mora numa casa muito humilde mas tem um coração cheio de alegria cheio de paz então este é o verdadeiro milionário e nós os brasileiros somos da superação então hoje ficou legal quero parabenizar minha produção porque nós mostramos que o brasileiro anda pessimista questões econômicas políticas isso é normal é natural mas quem realmente tem problemas que tem dificuldades tem conseguido superar simbolizamos tudo isso o nosso querido Luciano que se formou psicologia ainda passou na prova e hoje é conselheiro tutelar em São José do Rio Preto e ele é tetraplégico só que tem um coração tem uma paz ali é um lugar para recarregar a energia então o nosso programa de hoje ele é especial porque ele fala de alegria ele fala de conquista de sonhos e é essa intimidade que eu amo ter com vocês aí de casa e a gente tem que estar sempre sorrindo né tem dia que eu chego aqui gente cansado minha filha ainda pergunta mas você está se confundindo o que foi eu falo não é cansaço mas na hora que eu entro que começo a falar com vocês sei que estou aí na sua casa eu fico numa alegria tão grande tão grande e aí me deu vontade agora até de fazer vocês rirem não não virei palhaço não vou fazer palhaçada mas está aqui os ingressos do circo da Rússia olha aqui você que mandaram quer ganhar um ingresso desse bom um par né gente eu não vou deixar o caboclo sozinho né os seus aí você é a dona Maria né então ó mande um whatsapp para nós um vídeo aqui para o programa os primeiros que mandarem eu tenho uns quase 10 convites aqui os primeiros que mandarem o vídeo depois vão ganhar o convite para ir lá no nosso circo da Rússia coisa linda e agora eu quero chamar aqui mais um novo anunciante nosso porque vocês já sabem anunciar aqui é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor e nosso pessoal aqui agora que está começando aqui hoje é a líder e a líder trata de um assunto que tem tudo a ver com nós com você consumidor olha só você que está sem dormir pensando naquela dívida porque está negativado no SPC no Serasa no cartório está com problema na hipoteca do imóvel aquela alienação do seu veículo vamos falar português claro você está precisando de ajuda calma para tudo tem solução principalmente se você procurar a líder recuperadora de crédito ela vai estar do seu lado a líder gente ela limpa o seu nome já com a primeira parcela paga do acordo faz assim liga agora mesmo para o número caneta anota aí gente ou digita no celular 0800 606 5072 que o pessoal da líder vai ajudar a resolver o seu problema eles vão negociar essa dívida para você com categoria chega de noite mal dormida ligue para a líder recuperadora de crédito agora olha o videozinho atenção tá negativado no SPC Serasa banco ou cartório com problemas na hipoteca do seu imóvel ou alienação do seu veículo vamos falar o português claro tá precisando de ajuda calma pra tudo tem solução principalmente se a líder estiver ao seu lado a líder limpa seu nome já na primeira parcela ligue agora mesmo para 0800 606 5072 chega de noites mal dormidas liga para a líder a paz de Deus hoje finaliza homenageando meu amigo Luciano pede pede liga para a líder